Garçom, aqui, nessa mesa que vai, ou seja, garçom, desculpá-la, sem delas de casos de amor. Garçom, no bar, todo mundo é igual, e no meu caso é vazio, não me falava, mas mais de atenção, por favor. Garçom, no bar, todo mundo é igual, e no meu caso é vazio, não me falava, mas mais de atenção, por favor. Garçom, no bar, todo mundo é igual, e no meu caso é vazio, não me falava, mas mais de atenção, por favor. Garçom, no bar, todo mundo é igual, e no meu caso é vazio, não me falava, mas mais de atenção, por favor. Garçom, no bar, todo mundo é igual, e no meu caso é vazio, não me falava, mas mais de atenção, por favor.